Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês um vídeo de Spadei. Eu já tava com saudade de trazer um vídeo assim aqui no canal e tava com saudade de fazer um Spadei mesmo, sabe? De tirar um tempo pra fazer vários cuidados de uma vez. Eu sempre vou me cuidando no meio da rotina, mas nesse dia eu tirei pra fazer tudo de uma vez, sabe? Pra relaxar mesmo, pra aproveitar. E aí eu decidi gravar tudo pra vocês. Mas é como eu sempre falo, se não der pra você fazer todos os cuidados de uma vez, você pode ir fracionando esses cuidados e fazendo no meio da sua rotina, durante a semana, enfim. Se você aí gosta de vídeos nesse estilo, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e vai me contando aqui nos comentários o que mais te chamou atenção nesse vídeo, qual dica você mais gostou. E bora lá! Bom, eu começo esse Spadei me preparando, né? Eu gosto de ficar bem confortável. Então eu fui tirando os meus acessórios, tirando o relógio, o colar e coloquei um roupão. Porque se não tiver roupão, não é Spadei, né, gente? E eu gosto do roupão maior, que fica quentinho, né? Agora que tá um clima mais friozinho e também fica bem confortável. E aí depois eu fui preparando o ambiente. Peguei esse difusor de aromas, ele é da Doterra e eu recebi da Loiane. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Tudo que eu for mencionando aqui de produto, de indicações, enfim, eu vou colocando aqui na descrição. Daí eu adicionei no difusor água e fui colocando também algumas gotinhas desse óleo de tangerina. Eu gosto muito do cheiro dele e ele traz uma certa vitalidade, uma alegria, sabe? É um aroma que eu sinto que dá mais ânimo. Então eu quis usar nesse dia, já que o intuito do meu Spadei também era de dar aquela revitalizada no ânimo, nas forças, sabe? E depois eu fui tirando a minha maquiagem. Eu peguei esses algodões em disco e um demaquilante e fui removendo. Depois eu fui lavando o rosto. Eu usei esse sabonete Actine e a minha Luna Mini 3 pra fazer aquela limpeza bem caprichada e deixar a minha pele bem preparada pros próximos passos que eu ia fazer. Geralmente eu começava os meus Spadeis lavando o cabelo, fazendo uma máscara de tratamento. Mas nesse dia eu fiz um pouco diferente. Eu quis começar cuidando da pele, não fui no cabelo direto. Fui fazendo nessa sequência que foi o que foi me dando vontade, assim, no momento, sabe? Depois eu fui enxaguando o sabonete. E pronto, a minha pele ficou bem limpinha, bem sequinha. E geralmente quando eu tô fazendo algum cuidado de beleza, eu gosto de aproveitar pra assistir algum vídeo, assistir alguma aula, ouvir alguma coisa, enfim. Justamente por isso que esse vídeo tá sendo narrado, porque eu realmente fiz um Spadei, assim, na real mesmo, sabe? Eu tava ali fazendo os cuidados, eu quis aproveitar pra assistir alguns vídeos no YouTube, pra ouvir músicas. Então fica aí a dica pra vocês, né? Enquanto vocês estão se cuidando, aproveitem, às vezes, pra assistir uma aula, ou pra ver algo mais descontraído, um vídeo que você gosta, enfim. Aí depois eu fui fazer as minhas sobrancelhas. Eu amo fazer as minhas sobrancelhas em casa, praticamente desde sempre, assim, que eu mesma faço. E já tem vídeo aqui no canal em que eu dou mais dicas sobre isso. E eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem tiver interesse. Mas basicamente eu começo tirando o excesso dos pelinhos com a tesoura. Depois eu vou usando a pinça. E como eu tenho micropigmentação, fica mais fácil, né? Porque a sobrancelha meio que já tem um molde. Aí eu fui tirando os pelinhos com a pinça. E depois, pra tirar os outros pelinhos que ainda ficam, que a gente não consegue ver direito com a pinça, eu fui usando esse depilador facial. Eu comprei ele aqui na minha cidade mesmo, numa lojinha do centro. Mas tem de várias marcas, você encontra vários por aí. E geralmente quando eu faço sobrancelha, eu aproveito pra espremer alguns cravos. Eu tenho bastante cravo, minha pele é mista, oleosa. Então de vez em quando eu gosto de ir fazendo essa limpeza, assim, sabe? Vou tirando alguns cravos. Principalmente na região do nariz e do queixo. E agora é hora de fazer, de fato, um cuidado na pele, né? Eu vou usar a UFO da Fório. Que é um aparelho que você coloca uma máscara facial nele, ele faz massagem, tem como aquecer. É bem legal. Eu tô com várias máscaras diferentes aqui. Tem de chá verde, tem de açaí, tem de óleo de coco, tem de rosas, enfim. Mas aí nesse dia eu escolhi a de açaí. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer um cuidado, assim, de skincare. Usar alguma máscara no spa day. Porque além de fazer a diferença no cuidado da pele mesmo, né? De ser um tratamento um pouco mais profundo. Eu sinto que dá uma relaxada, ajuda a descansar também. Esse aparelhinho UFO, você conecta por um aplicativo no celular. E aí você vai controlando os movimentos, né? Tipo a intensidade, a temperatura do aparelho pelo celular. Então eu fui e selecionei o tratamento de açaí, que foi a máscara que eu coloquei, né? E fui seguindo os passos. Como vocês viram, pelo aplicativo você vai recebendo as recomendações, né? Do que você tem que fazer, a forma de massagear. O que o aparelho vai te proporcionar no momento, né? Por exemplo, tem hora que ele esquenta, depois ele esfria. É muito legal. As luzes também vão mudando de cor. Enfim, eu tô adorando usar. Fico me divertindo e é realmente muito relaxante. E a pele realmente absorve bem o produto, sabe? Eu tô gostando bastante. E eu gosto de fazer o processo umas duas vezes. Aí depois eu aproveitei pra deitar um pouquinho na cama. E fazer um pouco mais de massagem pra relaxar. Hora do chá. Pausa pra um lanchinho. Eu gosto muito de fazer chá nos espadeis. Porque além dos benefícios que o chá vai me trazer, né? Também tem essa questão de que eu acho que chá é uma coisa aconchegante, sabe? É algo que já ajuda a relaxar. Então eu sempre gosto de fazer um chazinho. Quando eu tô fazendo algum cuidado, assim, de beleza. E nesse dia eu fiz um de camomila, mel e baunilha. E nesse dia eu fiz um de camomila, mel e baunilha. Depois eu fui pra parte da depilação. Eu gosto de usar essa maquininha da Philips pra tirar um pouco do excesso dos pelos do braço. E eu gosto de usar ela também com a outra cabeça. Porque essas cabeças que ficam no topo, né? São removíveis. Então eu tô usando nas axilas. E no restante do corpo, nas pernas, virilha, enfim, eu tô usando lâmina. Muitas de vocês sabem que eu fazia fotodepilação. Mas durante a gestação não é tão recomendado. Então eu decidi parar. E aí eu tô fazendo desse jeito. E aí depois, partiu o banho. Eu começo molhando o meu cabelo. E vou desembaraçando ele com escova antes de aplicar o shampoo. Essa é uma dica que eu sempre gosto de fazer. Pra quando eu for aplicar o shampoo, o cabelo já não ficar tão embaraçado. O shampoo que eu usei foi esse Dream Shampoo da Lola. Ele realmente é um shampoo super hidratante. E deixa o meu cabelo muito, muito, muito cheiroso. Tem um vídeo aqui no canal de top 10 shampoos hidratantes. Ele tá no meio desse top 10 e tem vários outros que eu amo e super recomendo. Então eu vou deixar o link pra vocês aí nos cards. Depois eu fui aplicando uma máscara de tratamento. Eu usei a Juba Máscara Hidronutritiva da Weed Care. Ela tava no finalzinho, gente. Só tinha um restinho. E eu aproveitei pra acabar com ela. Ela é uma máscara também muito, muito boa. Muito potente. Dá muito certo no meu cabelo. E quem assistiu o vídeo que eu organizei os meus cosméticos, viu eu falando que queria tentar acabar com aqueles produtos que estavam no finzinho, sabe? Que eu ficava ali guardando, mas tinha só um restinho. Então é isso que eu tô fazendo. Por isso que essa máscara aí tava já no finzinho. E aí eu fui usando ela pra acabar logo. E também porque ela é maravilhosa. Enquanto a máscara agiu no cabelo, eu aproveitei pra fazer a depilação das pernas. Depois eu fui enxaguando o cabelo e aplicando o condicionador. Eu usei esse daqui que é o Crioula da Lola Cosmetics. Que ele é muito bom também. Super hidratante. O cabelo fica muito, muito, muito cheiroso. Vou massageando bastante. Depois enxago. Depois eu fui lavando o rosto rapidinho. Aproveitei pra ensabuar o corpo. E pronto. Assim que eu saio do banho, eu já vou aplicando um creme hidratante no meu corpo. E principalmente na barriga, né? Eu tô gostando de usar alguns produtos específicos pra evitar estrias. Então é o momento que eu vou ali fazendo aquela massagem. Hidratando a minha barriguinha. E reparem como o meu umbigo... Gente, sério, o meu umbigo era muito fundo. E agora ele já tá ficando esticadinho, né? Tá saindo um pouco mais pra fora. Ai... É incrível como vai mudando, né? Eu amo esse momento de aplicar o creme, o produto na barriga. E ir fazendo uma leve massagem. Depois eu fiz uma misturinha de óleo de coco. Óleo essencial de lavanda. E óleo essencial de melaleuca. Pra aplicar nas regiões que eu depilei. Pernas, virilhas, enfim. É uma misturinha bem natural, né? E realmente tem me ajudado muito. Depois eu escolhi o meu look. E sempre no final do spa day eu gosto de me arrumar de um jeito que eu me sinta bem bonita, sabe? Pra finalizar e fechar o spa day com chave de ouro. Então coloquei um vestido que eu gosto bastante. Aproveitei também pra contemplar e apreciar esse fim de tarde que sempre é lindo. E antes de finalizar o cabelo, eu fiz uma maquiagem. Não tem nada de muito diferente, de muito especial. É a minha maquiagem básica que eu sempre gosto de fazer. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de 10 dicas, 10 passos. Pra quem é iniciante no mundo da maquiagem. Então se você quer aprender a se auto maquiar. A se maquiar melhor, eu te indico muito esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Eu vou deixar o link aqui. Depois, eu fui finalizar o cabelo. Usei o super cream da Diva. Ele é um creme de coco muito cheiroso. Ele dá muito certo no meu cabelo. E ele também só tinha um pouquinho, gente. Então, eu nem consegui usar ele no cabelo todo. Vocês vão ver que depois eu troco de produto. Mas eu fui usando ele. E a seiva modeladora Modeling Curls da Soul Power. Que também eu amo. É um dos meus produtos favoritos da Soul Power. Vocês já estão cansadas de saber disso, né? Fui usando também um borrifador com água. Pra ir umedecendo o meu cabelo. E fui aplicando os produtos, mexe por mexe. Fazendo uma fitagem, como de costume. No momento que o creme da Diva acabou. Eu usei o Curly On Cream da Soul Power. Que também é um dos meus cremes de pentear favoritos. Cabelo bem definidinho, bem hidratado, bem brilhoso. Eu deixei ele secar naturalmente. Deixei encolhidinho mesmo. E esse foi o resultado. Esse foi o nosso Spadei de hoje. Inspirem-se. Peguem esses cuidados aqui. E vão adaptando pra rotina de vocês. Pro tipo de cabelo, tipo de pele de vocês. Enfim. É realmente só uma inspiração. E que a gente sempre possa lembrar, né? Que se cuidar, cuidar da gente. É um gesto de carinho, de amor. Pra gente mesma e também pros outros, né? Pra aqueles que estão ao nosso redor. Levando beleza também pra onde quer que a gente vá. Me conta aqui nos comentários. Qual desses cuidados você mais gosta de fazer? Qual você mais tá precisando? Enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!